Fala gente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Diego Negreiros, você está no quadro Papo Literal. Gente, o quadro Papo Literal é um quadro que eu só falo de livros. Eu leio o livro e faço a resenha. Hoje já são mais de 54 livros aqui no canal. Tem até playlist aqui, Papo Literal. Muitos livros, a maioria deles de autoajuda, psicologia, finanças, gerenciamento do tempo, lei da atração, entre outros. Dificilmente eu leio uma biografia e esse livro que eu vou estar comentando hoje, que eu ganhei de presente. Esse na minha pele de Lázaro Ramos. Beijo, Sirlene. Nossa, eu li esse livro faz um tempo. Aí depois eu vou gravar o vídeo, não gravei, depois eu li o livro de novo, enfim. O vídeo saiu, mas eu já li faz um tempo, tá? Gente, ó, na minha pele de Lázaro Ramos. Esse livro é muito importante, eu digo que é uma leitura necessária. Ele não é necessariamente uma biografia, né, do Lázaro Ramos, mas ele traz muitas questões, gente, muitas questões importantes. Assim, falando da igualdade racial, mas de uma forma muito assim, leve, tudo do jeito que eu sigo, né? Toda essa parte assim de igualdade racial, eu sempre leio de uma forma mais leve. De um tempo pra cá, que eu venho olhando com outros olhos, esmiuçando mais algumas coisas, fazendo escolhas mais conscientes, seja de um trabalho, de uma obra, qualquer coisa assim. É tanto que a Sirlene, minha amiga, fala assim, nossa, Diego, você foi ser preto depois dos 34 anos. Mas, gente, negócio de... a mídia, né? Enfim, vou comentar um pouco sobre isso aqui. Ó, gente, Lázaro Ramos conta aqui, no livro dele, a história dele toda, que ele era de uma ilha, lá na Bahia, e ele fazia teatro, né? E, assim, acho que o grupo do teatro tinha uma bolodum, alguma coisa assim, algo assim. Ele sempre viveu, assim, dentro dessa, como podemos dizer, bolha. Então, todo mundo ali pra ele, ele tinha pessoas de referência, eram todos negros, negros, a maioria. Então, ele nunca sofreu, assim, como podemos se dizer, desigualdade racial. Não gosto muito de ficar usando o termo racismo e tal. Ele não sofreu tanta desigualdade racial, ele não tinha muito esse olhar, ele não sentia isso na pele dele, porque ele tava sempre tendo pessoas, assim, é, da mesma cor, enfim. Ele começou a sentir um pouco isso quando ele foi pro Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi com 14, 16 anos. Então, ele já era estrelinha lá, tipo assim, né? Ele já fazia várias peças no teatro. É tanto, gente, que eu achei tão engraçado, assim, interessante, a amizade dele com o Wagner Moura. Nossa, best friend! Ele, Wagner Moura, o Vladimir Britsch, também, né? Do Salvador. Eles têm uma amizade muito bacana, o jeito que ele fala, como eles conhecerem, que ele achava o Wagner Moura muito engraçado, que parecia um OVNI, um ET. Que ele tinha um estilo meio roqueiro, assim, e aí ele fez uma peça, aí o Wagner foi lá, elogiou ele e tal, com ser amigo e tal, enfim. Aí são amigos até hoje. Aí ele conta que ia pro Rio de Janeiro, aí hoje quando ele começou a ter um pouco dessa percepção, né? E várias abordagens, já aconteceu também de... Aquela questão que é muito comum da polícia abordar o negro, né? Como se fosse um suspeito, enfim. Aí ele começa a contar toda essa parte. Aí, no decorrer do livro, eu vou contar toda a história e tudo, 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 tudo. Aqui eu faço um resumão, trago alguns pontos chaves interessantes, e vocês têm que ler o livro, não dou spoiler também. Assim, achei bastante interessante que... Aí ele começa a falar de várias questões, assim, da mídia. Um exemplo, ó, que ele contou aqui. Sítio do Picapó Amarelo. Gente, quando eu falo Sítio do Picapó Amarelo, teve dois, né? Teve aquele na Cultura, teve a Cultura muito tempos atrás, muitos anos atrás. Esse eu assisti mesmo. Gente, eu tive que gravar de novo. Eu vou acumulando um monte de vídeos, assim, no celular, e vai ocupando toda a memória. Depois você fala Limite Atingido. Mas voltando, o que eu tava falando, tá? Teve a Cultura muito tempos atrás. Aí depois teve o Remake na Globo. Mas enfim, vou só dando um exemplo aqui. Ali falou, né? Da dona Benta, que era a senhora branca, que ela era a dona do sítio. E a Anastácia, eles colocam hoje... Quando você vai ver os mensagens, eles colocam braço direito, né? Mas como se fosse a empregada de um modelo meio que de... escravizada, sabe uma coisa assim? Enfim. Aí ele traz várias questões, assim, de desenho, de coisas que... A mídia... Sempre. A gente nunca teve muitas referências, né? De pessoas pretas, no desenho, na TV, no filme, novela, propaganda de TV, e várias outras coisas. Não tinha tantas referências. Então, aí ele começa a trazer todo esse olhar. Ele meio que vai, como diz a Célia, né? Minha amiga. Vai nos empretecendo. E essa questão também de empoderamento. ele traz muitas questões importantes. Sempre de uma forma, tipo, leve e tranquila, mas ele é bem assertivo. Ele, como posso dizer, ele não enrola pra falar as coisas, pra falar... Ele sempre foi assim, né? Você pode ver todas as entrevistas do Lázaro. Aquele sorrisão dele, né? Todo simpático, mas ele é incisivo. Ele fala mesmo, né? O que tem que ser dito e tal. Então, ele fala muito nisso no livro, nessas questões, conta da história dele. Uma coisa que eu achei bem interessante também, gente, que, aí ele fala aqui da... Tá, ele é ator, tudo, diretor. Ele fez vários trabalhos, filmes e novelas. E ele colocou aqui daqueles modelos, né? Sempre quando o preto, né? Homem preto, mulher preta, vai fazer algum papel na TV. Hoje mudou um pouco, né? Mas, antigamente, era basicamente isso. Aí ele listou aqui até pra ser o marca-texto, que é bem isso, ó. A Mãe Preta, que faz tudo pelos patrões. A Empregada Doméstica, serviu bisbilhoteira, sedutora e cômica e submissa. Até em novelinhas da SBT, a gente vê muito isso, né? Até hoje, hein? O Fiel Amigo do Jagunço, que, na verdade, é a versão masculina da Empregada Doméstica. O Escravo, hoje eu falo escravizado. Esse livro aqui é de... 2017, será? Acho que é 2017. Escravizado. A negra fogosa e sensual, o malandro, o negro perfeito, termo inventado por José Osito Araújo para designar o negro que se afasta de sua origem. Isso é muito importante. Muito importante assim, ó. O que eu vou falar aqui, tá? Isso é muito comum. O negro que se afasta da sua origem se torna, assim, mais aceitável aos olhos dos brancos. Não vou dizer que eu já fui assim, mas sabe quando, às vezes, você... Vou contar um pouco da minha adolescência bem rapidinho, gente, ó. Na minha adolescência, eu gostava muito de rock. Rock, rock, rock. E a maioria, gente, são brancos. Então eu ficava naquela pegada, ouvindo rock, só vendo aquelas bandas, assim, Paul Plane, Michael Romance, e era sempre banda lá de fora, assim. E eu ficava muito nessa cultura. Aí, automaticamente, os filmes e todo mundo, a gente não tinha tanta referência. Aí, ele vai falando aqui, aí foi passando um tempo, mas é por questão de gosto mesmo. Então, quando eu ia buscar alguma... De preferência. Uma playlist. Aí eu comecei a ir pra balada, ouvir música eletrônica. Eu via muito... Quando eu via DJs, o pessoal... Eu via muito... Muita gente branca. Então, é... O que acontecia? Nessa época... Adolescente pra... Fazer adulto. Nessa época, é... Eu sempre quis alisar meu cabelo. Eu vivia alisando meu cabelo. Alisando meu cabelo. Meu cabelo cresci um pouquinho. Eu não aceitava meu cabelo. Não cresci. Não aceitava isso aqui. Não gostava de trânsito. Ixi, aqui, gente. Nossa. Aí eu vivia passando alisante, deixando ele arrepiado. Aquela coisa, tipo assim... Sempre tentando me encaixar dentro daquele público ali. Aquelas baladinhas LGBT. Aqueles meninos branquinhos, cabelinho preto, lisinho, nananã, arrepiado. E sabe como você meio que vai deixando as suas origens? Várias questões. Estou dando só um exemplo, que é... Eu estou usando cabelo, né? Tá. É... Aí depois de muito tempo que eu fui mudar minha consciência, gostar do meu cabelo, gostar de ser careca, usar careca há muito tempo. Agora que eu estou usando trança. Vai fazer o quê? Um ano e meio que eu estou usando a trança. Então, é... Ele coloca aqui. O negro perfeito. Então, a gente vê muito isso na TV, às vezes, né? Muitos negros... Na cultura branca, falando algumas coisas, assim... Que é muito comum, mas na... Eu não vou falar comunidade branca. Que não é de origem matriz africana. Essas coisas. Então, ele coloca esse termo, né? Que a gente vê muito nas novelas. Que é o que ele colocou. O negro escada. Ele só está ali para mostrar ao personagem branco se ele é bom ou mal ou mais importante que ele. Quando coloca, assim, ou como muito bonzinho, ou como muito vilão. Enfim. Eu achei bem interessante ele trazer essas questões que a gente vê mesmo isso nas novelas. Aí, ele conta também onde foi um personagem que marcou muito... Inclusive, eu lembro. Quando ele fez o... Acho que é André Gurgel. Isso, André Gurgel. Na novela Incessado Coração. que ele era o galã da novela das nove. E sempre foi branco, 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 branco. Ele era o galã da novela das nove. Foi aquela coisa toda. E sempre tem aquelas pessoas que... haters, que falam mal. É tanto que a gente vê isso hoje na Pequena Sereia. Que é negra. Inclusive, a gente está chegando. Chegando assim, né? Maio. Maio em 2023 vai sair. A Pequena Sereia. Que é uma atriz negra. Enfim. Aí, ele fala muito sobre isso aqui no livro. Ele conta a história dele. falar da Thaís Araújo. Eu achei muito legal o jeito que ele teve todo esse cuidado. Acho que todos os pais hoje têm essa consciência. É João Vicente. Esqueci a minha menina. Maria Eduarda. Não lembro. Maria Antônia. João Vicente e Maria Antônia. Ele, a Thaís, sempre... Toda vez que há um... Um exemplo. Vai dar uma boneca para a menina. Uma boneca negra. Ou vai mostrar alguma história. Algum conto. Sempre tem negros ali. para a criança já ter aquela referência. Já se aceitando. Se amando. Eu acho isso muito interessante. Eu acredito que hoje está bem comum. Os pais terem essa consciência. Porque antigamente não tinham. O pouco de material que a gente tinha era... Poucos conheciam. Era inacessível. Era muito comum você chegar em casa e fazer o quê? Ligar a TV. Né, gente? E ninguém tinha... A internet não era do jeito que é hoje. Então, você assiste o que está passando. Ou na Globo, na SBT, Record, Gazeta. Não tinha muita escolha, né? Então, hoje, como temos essa opção de escolha, eu acho bem interessante. É já criar os filhos, né? Dentro de todo esse contexto. Gente, o livro, ele é incrível. Fala muito. Conta a história dele. Quando ele veio da Bahia. Os papéis que ele fez. O que ele sentiu. Ele conta bem de um caso que ele sofreu. Ele foi confundido como suspeito de roubo em 2016. Mesmo ele já famoso. Em 2016, famoso. Passou por isso e tudo mais. Na Thaís Araújo, eles se separaram, depois voltaram. Gente, muita coisa, assim. Você vê aqui. O livro, ele é bem recheado, como podemos dizer. É legal que, assim, às vezes você vê entrevistas, assim, do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo. Inclusive, a última deles foi com o Léo Dias. Bem legal. Onde a Thaís fala um pouco, né? Sobre a permanência na Globo, sim ou não. Ela fez aí Cara e Coragem, né? Aquela coisa toda. Você vai continuar, não? E ela até fala, né? Que ele é muito... Ele é um pouco mais metódico. A Thaís é mais dinâmica. Esse foi um dos motivos que eles tiveram aquela breve separação, né? Que foi logo depois da novela... Cobras de Largato, será? Só sei que depois... Acabou da Cor do Pecado, né? Onde a Thaís protagonizou com... Ai... Janikini, né? Aí depois dessa novela que eles se conheceram, né? A Thaís e o Lázaro... Uma longa história. É bem legal, gente. Enfim, gente. Contextualizando aqui, né? Finalizando. O livro traz bastante detalhes interessantes que ele conta de pessoas, de famosos. É que assim, eu vou ser bem sincero. Toda vez que a gente vai... Por isso que eu não gosto de militar ou falar coisa... Que a gente tem que saber muito bem o que a gente tá falando. Porque é muito chato você tentar levantar uma bandeira militar e falar de uma coisa que você não domina. É tanto que essa parte de cultura, ancestralidade, da matriz africana, enfim, do povo preto, tudo que a gente tem de material, hoje eu tô consumindo, inteirando, tendo aquela consciência, estudando, gostando. porque assim, se a gente só vai engolindo aquilo que a mídia vai pondo, você automaticamente acaba negando a sua identidade. Então ele fala muito isso, de resgatar a identidade, achei bem legal. É tanto que ele falou alguma coisa aqui no livro sobre... Eu fui pesquisar depois, mas ó, resumindo, o bairro Liberdade de São Paulo, né? Pra mim, gente, quando fala bairro Liberdade, quem vem na cabeça de você, gente, Liberdade aqui em São Paulo, que é a gestação Liberdade, que até mudou agora, tá Japão, Liberdade. Eu já pensei que é Japão. Mas, gente, na Liberdade tem tanta cultura, assim, preta, tanta coisa, assim, gente, demais. Eu fico, assim, chocado, assim, com tanta coisa que eu não sabia e você vai se inteirando do assunto. E assim, gente, eu acho muito interessante tratar esses assuntos de igualdade racial. eu acho que nós, negros, temos que ir atrás, sim, das nossas referências, das nossas culturas e empoderar, né? E passar isso pra frente. Isso, tipo assim, ó. Já foi apagado tanta coisa que tá resgatando agora, bem devagar, e se a gente não se conscientizar disso, vai ficar nisso, né? Vai perder muito a matéria. É tanto que eu acredito que uma boa porcentagem das pessoas que vai ver esse vídeo não vai saber disso da Liberdade, do bairro Liberdade lá de São Paulo, que é praticamente toda... Eu não tô falando aqui desmerecendo, né? Enfim. Japão. É, enfim. Agora eu sei falar o nome certinho. Enfim. Do japonês, enfim, coreano e tal. Mas, gente, o bairro Liberdade, não sabia que tinha toda a criação, a origem, de um monte de igreja, ponto turístico lá da Liberdade, é cultura negra. Então, a gente tem que ir atrás, estudar. Então, esse livro, além de falar da história dele, ele fala sobre isso. Então, na minha pele, Lázaro Ramos, ele comenta tudo sobre questões raciais e da biografia dele, da vida dele, é muito legal. Fala de teatro, fala de atuação, fala de muita coisa. Gente, super vale a leitura, recomendo muito. Principalmente, para você preto, preta, leia esse livro e releia de novo que tem um monte de informação. É tanto que é assim, agora que eu estou entrando nessa carreira de modelo, que eu já estou um ano e meio, mais ou menos, aí você, além de fazer foto, você também faz figuração, você começa a ter contato com o pessoal do teatro, aí você começa a ter algumas referências, alguns nomes. então, tem coisas que às vezes na vida aparecem para a gente que você não dá tanta importância. Aí você ouve um nome, uma peça, um diretor, um negócio, fala, ah, eu vi esse livro do Azul Ramos, gente, então, é muito interessante. E cultura, gente, cultura é vida, uma frase que eu uso muito assim, eu costumo dizer, a arte liberta demais. É isso, gente, espero que tenham gostado. E lembrando que todo vídeo de livro aqui na descrição do vídeo, eu deixo um link que vai cair direto lá na plataforma da Amazon. Hoje eu estou falando Amazon, gente, mas pode ser que amanhã eu encontre algum outro site que tenha promoção desconto aqui por hora a Amazon, né, 2023, gravando esse vídeo. Então, eu deixo o link que já cai direto lá. Então, hoje é uma das plataformas que mais tem desconto em livros. Pode ser que amanhã mude para a Saraiva, não sei, outros nomes aí. A Saraiva, acho que é mais online, agora, não sei se tem loja física ou livraria cultura, enfim, tem alguma livraria que teve um problema aí e fechou. É só digitar agora. Então, se acontecer alguma coisa assim revolucionária de desconto, eu volto, eu sempre estou editando assim as descrições do vídeo, atualizando os links, aquela coisa toda. Eu tenho bastante cuidado com as coisas que eu escrevo, falo, a gente tenta, né? Bom, gente, é isso. Beijo grande e vejo no próximo vídeo.